Olá a todos, nesse vídeo vamos tratar do exemplo 4 e novamente usando o pacote RSM. Nesse exemplo, os autores realizaram o planejamento Box Banking e para gerar a superfície de resposta e os gráficos de contorno, no pacote RSM nós temos a função para o planejamento Box Banking, que é a BBD, e além disso temos para o planejamento fatorial composto central, que é a CCD. Utilizando a função help, é possível ver com mais detalhes os parâmetros e as instruções de como utilizar a função. E aqui iremos utilizar a função BBD. Os parâmetros dessa função são as variáveis, aqui marcados por x1, x2, x3 e x4. Se é blocado ou não. O número de réplicas no ponto central. Randomize para determinar se aleatoriza ou não os experimentos. e coding, que cria uma lista. Essa lista marcada por cada variável, com seu nome, o valor no ponto central e o passo entre os níveis. Isso para todas as variáveis. Então, rodando essas linhas, vai ser criada uma matriz. Aqui com o planejamento Box Banking. E, além disso, vamos colocar a combinação dos valores da resposta de cada experimento. E adicionar essa coluna que foi criada, a matriz criada anteriormente. Então, olhando novamente a matriz, agora temos a coluna contendo a resposta. E podemos usar a função RSM, que é semelhante ao vídeo anterior. Basta colocar a função RSM. Y e a relação com as variáveis, que no caso é de segunda ordem. E o nome da matriz criada anteriormente. Então, rodando essa linha, usando a função SUMMERY. Aqui, nós podemos ver os coeficientes e quais foram significativos ou não. Nesse exemplo, os coeficientes da interação 1, 4 e 3, 4 não foram significativos. Além disso, ele fornece uma tabela nova. E os valores codificados e reais da resposta na região de ótimo. Das variáveis na região de ótimo. Então, para gerar os gráficos, vamos usar o gráfico de contorno, a função CONTOUR. E para a de superfície PERSP, que são bem semelhantes na estrutura. Então, rodando uma linha para a função CONTOUR, ele vai gerar um gráfico por página. Então, como são seis gráficos, podemos usar a função PAR, especificando que serão duas linhas e três colunas, para colocar todos os gráficos de uma só vez. Então, rodando todas as linhas, temos a página com os gráficos de contorno. Além disso, para os gráficos da superfície de resposta, assim como comentado no vídeo anterior, a diferença na estrutura do código de contorno para a superfície de resposta é a paleta de cores e as cores que serão utilizadas na projeção do gráfico de contorno. Então, rodando essas linhas, temos todas as superfícies de resposta, com a legenda em relação às variáveis e aonde foi feito o corte do gráfico. Esses gráficos podem ser salvos em imagem ou PDF. Então, por fim, os valores obtidos na região de ótimo são próximos aos obtidos experimentalmente pelos autores e também pelo solver e pelo método de derivada parcial no Octave. Obrigado por assistir. Se gostou, deixe um like e se inscreva no canal.